Portugueses souberam reagir às mudanças, sem ódio e vinganças, sem fuzilamentos, sem guerra civil. Portugueses aceitaram a independência das colónias e batalharam conosco pelo longínquo timor português. Cortado o cordão umbilical colonial, os portugueses não viraram as costas em despeito próprio dos pequenos demente. As sociedades e líderes das novas gerações, das novas nações independentes, souberam igualmente agir com verdadeira grandeza de vencedores, saudando o Portugal novo e rapidamente relações de amizade foram consolidadas. A normalização das relações entre os povos e os novos Estados independentes com o antigo poder colonial foi imediato. A reconciliação foi um processo natural, célebre. Aepulado E aí